E aí família, tudo bem com vocês? Gente, eu fui convidada para o São Paulo Fast Week, um dos maiores eventos de modas do Brasil, pelo ateliê Mão de Mãe, e eu resolvi usar roupas de brechó num evento onde vão estar várias marcas reunidas, vários influentes famosos, e vocês vão acompanhar esse processo, eu garimpando por alguns brechós de São Paulo, junto com meus stylist. Então vem com a gente, acompanha esse dia. O que vocês acham que vai dar? Vai dar bom ou vai dar ruim? Comenta aqui embaixo. Se inscreva no meu canal, ativa os sininhos e vem com a gente. Eu já sei, eu já sei Onde vamos chegar E nas cartas que nos prevêm o futuro Como iremos terminar O legal é que aqui em São Paulo tem várias opções, e inclusive já quero agradecer a Uber por essa parceria de milhões, porque para se movimentar é fina, gatinho. Obrigado, Uber! Vamos ver uma musiquinha enquanto é essa. Chegamos, vamos para o primeiro bazar, que se chama Bazar Unidos. Já encontrei bota aqui, de tipo 25 reais, bota de couro. Tem que garimpar, né gata? Sim, gente. Vamos começar a garimpar. Sem pressa, olha tudo com calma, porque às vezes tem coisas que você nem imagina que vai encontrar, e encontra. Qual que é o preço dessa, amigo? 25 reais, gente. Não, gente, 25. Valeu. 10 reais. 10 reais, mano. Olha só, de barra. Você tá amassada. Muito obrigado, São Paulo. A gente não comprou muita coisa nesse, acho que a demanda que chegou dessa semana não tem muita opção. Comprei só uma saída e um saltinho. Importante vocês não se empolgarem, tá? No primeiro bazar ou no primeiro brechó, porque tem muita opção aqui em São Paulo, então se vocês estão afim de garimpar, calma, não se empolga, não compra tudo, não gasta tudo no primeiro, não. Eu nunca vim nesse bazar, então é a primeira vez que eu venho nele. Bora dar uma olhada. Passada! Gente, milhão de milhões. Meu amor, isso aqui eu chego na Europa, na Ásia. Isso aqui dá pra usar em tudo. Olha que luxo. Amiga, pega isso aqui pra mim, ó. Nossa! Nossa! Eu gosto, hein? Correria, mano. Mas a gente já, pelo menos, acho que já achou o look de hoje. Essa é a composição. Essa é a composição, hein? Fechou. Amei. Obrigado, viu? Imagina! Pronto, compramos. Acho que a jaqueta... Abre aqui. A gente vai precisar achar uma blusinha, alguma coisa pra dentro. Vem com a gente. Chegamos. Chegamos. Não encontramos a parte de dentro. O problema aqui, porque é sábado. Gente, vamos almoçar aqui. Sim, a Itara vai me pegar. Não, eu sou bobo. Essa é a vida de uma fashion muito bonitora. Chegando no salão, agora eu vou me maquiar, vou ficar pronta, essa carinha vai mudar. E a pergunta é, será que eu vou conseguir ficar bem vestida num evento de alto nível, onde grandes marcas vão estar presentes, usando roupas de brechó? Essa é a pergunta que fica. Então vem acompanhar com a gente. Você parece a pessoa certa Pra enxergar Quem eu sou por dentro Outros só veem Uma menina bonita Mas você valoriza De milhões, tá aqui. E partiu agora se arrumar. Bora. Estamos a caminho do São Paulo Fastway que é a minha primeira vez. Agora definitivamente vamos lá. Entramos. Cadê o Michael? Vem. Encontramos um lugar não de milhões porque a gente é um pouco atrasado. Mas deu pra sentar e vamos assistir o Sistema. E assim eu termino esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Pegaram algumas dicas, deixem aqui no comentário. Não se esqueçam de se inscrever no canal porque esse é só o primeiro e em breve teremos mais. Por hoje é só e agora eu vou curtir o meu ato. Beijo, gente. tchau, 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 tchau.